O vereador Corró é um dos mais experientes parlamentares de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele é vereador, presidente da Câmara e agora está habilitado, no caso da ausência do prefeito, a assumir a prefeitura. Como é que você vê toda essa situação? É uma situação, eu vejo tranquila, né, porque é lei, né, o vice-prefeito renunciou, quando acontece isso, o presidente da Câmara, na ausência do prefeito, não só o presidente da Câmara, como o vice-presidente da Assembleia, o vice-presidente do Congresso, né, assume o lugar do executivo. Então, é lei, né, e a gente está aqui preparado, não querendo que o prefeito viaje, tenha algum problema, de forma alguma, estamos aqui para colaborar, viu, mas o que a lei diz é que quando o prefeito se afasta e na ausência do vice-prefeito renuncia, o substituto é o presidente da Câmara. Então você está habilitado para isso? Com certeza, com certeza. Ele hoje está em Brasília, né, e nós estamos aqui, né, mas hoje é legal, são 15 a 20 dias que a Câmara dá liberdade para ele fazer as viagens dele, para ele fazer os problemas dele, não tem nenhum problema. Estamos aqui, se for preciso, se for preciso, nós estamos aqui para assumir, como o vereador Lignaldo está pronto para assumir a presença da Câmara também. Se houver necessidade, você está aqui para despachar? Com certeza, eu vou despachar e o vereador Lignaldo assumir a presença da Câmara. Eu não tenho dúvida que a capacidade do Corró é muito grande, ele é sempre preparado, é um cara que conhece a presidela, conhece as leis, é o nosso presidente aqui já há 4 anos e acho que 28 anos de manato. A capacidade é muito grande, não tenho dúvida que o presidente hoje da nossa casa aqui, ele pode e tem capacidade para assumir o município. Vereadora Luciane, mais um requerimento para beneficiar a população de Trisela do Vale, né? Nós estamos aqui como vereadora para beneficiar através dos nossos requerimentos, transformar o anseio do povo em requerimento para que seja ouvido pelo Executivo. Eu fiz um requerimento para fazer saneamento básico da rua São Joaquim, inclusive há um ano atrás também fiz da reforma da praça e nós estamos aqui trabalhando em benefício do povo, né? Fora os requerimentos que eu tenho feito para a área da educação, que sou professora, pedindo um psicólogo exclusivo para beneficiar os professores, porque hoje professor não é tarefa fácil, né? Então, esse é um dos requerimentos que eu tenho feito. O Chico da TV, que é secretário de Segurança e Trânsito de Trisela do Vale, falou com a nossa reportagem a respeito de um projeto que está aqui na Câmara e que está se tornando polêmico, que é a legalização dos profissionais de trânsito de Pedreiras e Trisela do Vale. Olha, o projeto não regulamenta só mototáxis, regulamenta a profissão clandestina. Isso teve uma manifestação dos mototáxis aqui em Pedreiras e Trisela do Vale e eles vieram até a Prefeitura de Trisela do Vale e pediram para que fosse botada essa lei aqui na Câmara. Essa lei foi encaminhada para a Câmara. Ela proíbe a profissão irregular de qualquer meio de transporte. Táxi, van, mototáxi, não só mototáxi, ela engloba todos. O cara que estiver transportando, trabalhando de forma irregular, há uma lei municipal que vai proibir esse tipo de ação da profissão ilegal. Como é essa proibição? A proibição é o seguinte, tem uma van que não é placa vermelha, não é cadastrada, está pegando passageiro aqui e levando clandestinamente, o Departamento Municipal de Trânsito vai poder autuar ela em flagrante, vai poder multá-la. Tem um mototáxi que não tem credenciamento no Departamento Municipal de Trânsito, ele pode ser multado. Tem um táxi que não tem credenciamento no Departamento, pode ser multado. O que gerou uma pequena polêmica é porque a lei diz o seguinte, que mototáxi ou táxi ou van de outro município não pode trabalhar em Trisdela do Vale. Quer dizer então, Chico, que quem é mototáxista de Trisdela não pode transportar passageiros de pedreiras? O que diz a lei é o seguinte, o mototáxi de outro município não pode trabalhar em Trisdela do Vale. Olhem só, mas entre Pedreiras e Trisdela do Vale há um acordo de cooperação. O mototáxi de Pedreiras pode trabalhar em Trisdela do Vale, o de Trisdela pode trabalhar em Pedreiras, o táxi, se está a van e assim sucessivamente. O que a gente não vai permitir é que o mototáxi de Peritoró venha aqui fazer ponto, o mototáxi de Lagapé venha fazer ponto aqui, de Bernardo Mearim, de Lima Campos, e tirar o ganha-pão dos Trisdelenci. A mesma coisa é que Pedreiras não pode permitir que mototáxi de outras cidades venha tirar o ganha-pão dos que já estão lá. Pedreiras e Trisdela do Vale são irmãs, a gente trabalha unido. Tão tanto que trânsito livre nos dois municípios, agora de outras cidades não. Mas eu te pergunto, quem é mototáxista de Trisdela pode fazer ponto em Pedreiras? Sim, sim, existe um acordo de cooperação. Inclusive existem vários pontos de mototáxi de Trisdela lá em Pedreiras. Como também existe aqui em Trisdela pontos que tem mototáxi de Pedreiras. Então é assim, é vice-versa. A gente aqui trabalha em cooperação. Agora se vir de outro município, veio um cara do Pará, chegou aqui, comprou um colete e estava trabalhando de mototáxi aqui em Trisdela do Vale. Aí essa lei garante, ele não pode trabalhar aqui. Mas se for Pedreiras ou Trisdela, sim.